O R7 vai te rasgar Arrumei uma forma pra poder te explicar Com esse rostinho de princesa, como me controlar E essa mãozinha delicada, a me arrepiar Olha eu vou te rasgar, escorrega na pica Olha eu vou te rasgar, vê seitaram por cima Eu vou te rasgar, sem pausa e menina Fica de boa, engorda e me arrola Que delícia essa sua vagina, olha eu vou te rasgar Escorrega na pica, olha eu vou te rasgar Vem seitaram por cima, eu vou te rasgar Sem pausa e menina Fica de boa, engorda e me arrola Que delícia essa sua vagina Arrumei uma forma pra poder te explicar Com esse rostinho de princesa, como me controlar E essa mãozinha delicada, a me arrepiar Olha eu vou te rasgar, escorrega na pica Olha eu vou te rasgar, vem seitaram por cima Eu vou te rasgar, sem pausa e menina Fica de boa, engorda e me arrola Que delícia essa sua vagina, olha eu vou te rasgar Escorrega na pica, olha eu vou te rasgar Vem seitaram por cima, eu vou te rasgar Sem pausa e menina Fica de boa, engorda e me arrola Que delícia essa sua vagina Fica de boa, engorda e me arrola Fica de boa, engorda e me arrola Tchau